Eu confesso para vocês que quando eu comecei o seminário, em 1993, onde era proibido, na grande maioria das Assembleias de Deus, os mais maduros, os mais bonitos que estão aqui, que nem eu, sabem que era proibido estudar, porque a letra mata, quem estuda morre, que o Espírito revela. Então, nada contra, está certo, mas eu sou dessa, ainda peguei a geração que aprendeu a falar na esquina, na praça, nada de coisa muito chique assim, como nós estamos assim. Então, eu sou da geração que fui formado na esquina. E quando eu comecei a aprender um pouquinho na escola, na faculdade, um pouco de teologia e aprendendo os significados, eu logo fui achando que eu poderia ser alguma coisa. Falei, nossa, nasci numa igreja com muitos homens de Deus, com muitos pregadores, com muitos pastores bons de Bíblia, bons de palavra, e eu já comecei a estudar, já achava que era o tal, já eu. E já achava que eu até sabia mais do que alguns homens mais experientes, de cabelo branco, pessoas que tinham uma experiência muito maior que a minha. Cheguei, a conclusão do seminário, a primeira vez, quando eu fiz, quando terminei em 96, eu já estava me achando um bom pregador, um bom pastor, e começava a pregar, porque naquela época, eu achava que eu pregava, senhores, e saía fogo da minha boca. Hoje eu amadureci, sou um pouquinho mais crente, mas eu achava que quando eu pregava, cada cuspe meu, tinha fogo no negócio. Então, e terminava, às vezes, algumas pregações minhas, e nada acontecia, as pessoas não entendiam o que. Eu só achava que foi benção, não foi? Foi benção a sua pregação. Eu me achava bom, pregava até bem, achava que pregava bem, estava bem intencionado, tive ótimos professores, que estão aí no auge hoje no Brasil. Um deles é o pastor Ivaldo Jesus, que tem a Bíblia do pregador. Foi meu professor quatro anos. Então, eu já estava achando que eu era o tchan. E estava começando a pregar naquela época. Foi aí que, pregando, tive a oportunidade de ir para um local em que todo mundo sonhava pregar naquele local. E eu preguei. Sentei, olhei e falei assim, aqui pregou A, aqui pregou B, aqui pregou C, aqui pregou Y, só não pregou Zezinho, que sou eu. Mas se eu estou pregando aqui, é mérito meu. Meu esforço. Eu me preparei. Não é qualquer um que sobe num púlpito desse. Se passou os melhores, eu estou aqui porque também sou bom. Eu, quem sabe, e olhei, confiante. Sabe quando você vai ao altar de cabeça erguida? Era uma fase que eu vivi da minha vida quando eu achava que sabia sem saber. E você sobe assim e desce assim. Porque quem fala é Deus, quem manda é Deus, o poder é de Deus. Tudo demanda dele, a dependência é de Deus. Aqui é outra história. Eu passei por isso. Aí, lá eu falei assim, está na minha hora. Preparei um sermão. Falei, eu estava aprendendo a falar naquela época. Preparei o meu sermão. E fiz a dissertação. Introdução, tópico 1, tópico 2, ilustração. Fixação. E conclusão. Eu falei, essa noite eu vou arrebentar. O altar vai fumegar. Porque o fogo tem que sair daqui pra lá. O fogo começa aqui. Tudo mentira, né? Quando a gente é mentiroso e ensina mentira, é uma tristeza. Subi. Preguei. Me esguelei. Gritei. Faltou força. Faltou garganta. Faltou fé. E quando eu, que alegre, cheguei. Quando terminei, achando que iria ter vida dentro de mim, houve morte. Porque no altar de Deus, o fogo não é gerado por si próprio. Eu não posso gerar fogo. Porque esse fogo aqui é um fogo que se apaga. Esse fogo que eu levei, em vez de trazer vida pra mim, trouxe morte pra mim. Trouxe decepção. Em 1997, eu já estava decepcionado como pregador. Não prego mais. Como é que pode? Uma mensagem dessa. Top. O povo é ruim. Deus fez eu entender que ruim era eu que estava apresentando no altar de Deus um fogo próprio. De conhecimento próprio. De causa própria. De cunho. Eu não sei porquê. Deus não me fulminou como fez com esses dois meninos. Graças a Deus que nós não estamos na época da lei. Porque se a época da lei existisse hoje, muitos que falariam aqui já teriam morrido. Eu tenho uns amigos que às vezes eu falo, rapaz, para! Eu tenho uns amigos que eu digo, para! Púlpito não é lugar de você vomitar hebraico e grego. Púlpito não é lugar de falar pra ninguém entender. Púlpito é lugar de pregar e o povo entender. Ouve e gera fé. E o povo sai renovado. E o povo sai renovado em um milhão em cheio. Eu digo para algum deles, meu irmão, você tem que trazer dicionário para alguns. E eles já chegam nisso. Porque primeiro, tem hora que não é uma aula de teologia, nem de faculdade, nem de aula específica. O que o povo quer é a palavra. O que o povo quer ser renovado. O que o povo quer entender o que está sendo falado. O que o povo quer entender e dizer assim, é isso que eu tenho que fazer? É. A sua oração, você não precisa de ponto, nem de vírgula, nem de acento, nem de ênfase. A sua oração é a sua necessidade. Levante o clamor a Deus e diga, Deus, o meu pecado é esse. Eu falo assim, eu sou pernambucano. Tem hora que eu chego e digo, Deus, eu estou lascado. Deus, me ajuda. Deus. O que adianta pensar num homem que não vale nada? Eu quero, parecendo o apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Porque o mal já está em mim. O miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Não estou falando nada para quem gosta, ensina. Mas o coração, não sei qual é o teu problema. Nem a tua súplica. Mas quando você coloca o joelho no chão. E você diz assim, Senhor. Eu. Está difícil ser crente, Senhor. Você já vai direto a um assunto. Porque você já é. Já tem acesso direto. Está difícil ser crente, Senhor. Mas Deus. Me dá graça. Senhor. Perdoa os meus pecados. Senhor. Oh, Deus. Sem a tua presença eu não sou nada. É isso que Deus quer te ouvir, meu irmão. É isso que Ele quer ouvir de você. É isso que Ele quer ouvir da gente. Sem progresia. Sem fogo estranho. Sem uma liturgia falsa e pobre. Porque Deus está preocupado com a tua alma e o clamor dela. Porque se o teu sofrimento, o teu choro, reflete na eternidade, diferente. E não é. Não tenho nada. Amo Bíblia. Amo avivamento. Amo pregação. Amo choro. Amo tudo. Amo Bíblia. Amo profecia. Amo tudo isso. Mas depois que a palavra é introduzida no meu coração.